Gonçalo, temos preparado umas surpresas para ti, não sei se estás à espera de alguma coisa. Nada. Nada? Nada. Mas estás preparado? Estou. Tomamos isso. Ô Porto, está na certeza que estão a renovar o Gonçalo verdadeiro? Acho que não. O Gonçalo está no igualado. Ô menino, está tudo? Olha, dizerem-me para fazer um vídeo. Já sabes que eu não sou muito disso, não gosto muito, mas olha, para ti ou o que seja, não é? Podia dizer, lembro muito no início, um dia como Grau, eu e o Grau sempre falávamos catalão, ainda não percebíamos nem sabíamos muito português, não? Estávamos a falar coisas nossas, catalão, estava com um salinho, um mal parido por ali, a ficar a orelha lá, e olha, depois tivemos uma pequena conversação e vemos o Gonçalo e sabia o que tínhamos falado, eu e o Grau, ficávamos a olhar um para o outro e dizemos, olha, será possível que o menino perceba o catalão? Essa é uma de muitas, para mim, não é só isso, não é só amizade, ter vindo ao Porto e ter jogado contigo, ter treinado com os jogadores e ter visto coisas que fazes no hockey e que não tinha visto nunca, é um orgulho, acho que, tenho dito sempre, tu e o Hélder são os jogadores top que tenho jogado, sobretudo de companheiros. Eu acho que vai estar muito, muito tempo aqui no hockey, apareçam jogadores tão diferentes e tão bons como eles dois, e olha, estou muito feliz pela tua renovação, já sabes que sempre tenho dito que o teu clube é o Porto e aproveita jogar como um coração. Eu tenho jogado no Ibolada também, um bocadinho no Porto, e jogar com isso é o melhor, portanto, parabéns, felicidades, e a seguir, que aquele menino valiu, vai a olhar para ti todos os jogos e a seguir a tua carreira. Beijinhos! Um verdadeiro adepto este, também, de Gonçalo. Espeitado. Sabias mesmo falar catalão? Não sabia, não sei falar catalão, percebo que eles falam, percebo. Eu tive dois colegas em Oliveira que falavam catalão, e de ouvir, e depois de estar com eles, muitas vezes, começa-se a entender algumas palavras. Também te metias com eles pelo catalão, ou não? Não, não, eu meto-me com eles por eles serem tão catalãs e representarem a seleção espanhola, e é uma brincadeira com eles, mas este é, o Toné foi um das pessoas mais espetaculares que eu podia ter pedido para partilhar o balneário, e sem dúvida que é um amigo para a vida, e é um respeitado. Foi o melhor companheiro que eu tive na vida. Antes de mais, dar-te os parabéns, a dizer-te que fiquei um bocado triste, porque só soube agora que ias renovar. Não é brincar. Uma história engraçada contigo, acho que será difícil, porque temos imensas, mas lembrei-me de uma que acho que nem tu sabes. Começando, quando nós éramos bem pequenos, tu já jogavas aqui no Porto, eu ainda jogava nos Carvalhos, mas tu, como sempre jogaste no escalão acima, nunca te consegui defrontar, e então a primeira vez que te vi jogar foi lá nos Carvalhos, contra colegas meus mais velhos, e desde logo fiquei impressionado com o teu aquecimento, porque estava toda a gente a fazer tudo certo, e tu, como ainda hoje, com uma bola, a fazer as tuas picadinhas, a fazer os teus malabarismos. Mas de certa maneira, aquilo também me chamou a atenção, e é certo que depois, na semana seguinte, tentei fazer tudo o que tu andavas a fazer naquele aquecimento, mas ainda hoje não consigo, se eu te sinto certo. Isto para te dizer que gosto muito da tua personalidade como jogador, essa, digamos, essa tua inocência de fazer o que tu gostas, leva a que tu sejas, talvez, dos melhores jogadores de sempre, e esses teus pormenores, e esses teus malabarismos que, não só nos treinas, mas que transportas para o jogo ainda hoje, acho que faz de ti um jogador muito diferenciado, e espero que assim continue, pelos vistos acho que renovaste uma carrada de anos, e agora espero que seja o próximo, por isso deixo aqui um abraço de parabéns, e muitas felicidades, esperemos que juntos, como há, se calhar, há 15 anos, por isso, um grande abraço, mano. Malabarismos, esses, e tem que continuar a fazer? Claro, as pessoas pagam um bilhete para ver o aquecimento e o jogo, não vai para ver um aquecimento de rodar braços, não, é uma brincadeira, não sei, sempre foi assim, de ter a bola no stick e de aproveitar todos os momentos para me divertir, porque para além de ser o meu trabalho, o aquecimento é o meu trabalho, mas antes de ser o meu trabalho era a minha diversão todos os dias, e era isso que eu quero sempre, desfrutar, e enquanto desfrutar do aquecimento vou estar feliz, e vou continuar a gostar de jogar aquecimento. E nunca ninguém ficou chateado? Algumas vezes já ficaram chateados, mas eu tento sempre convencer de outras maneiras. Como é, Gonçalves? Parabéns pela renovação, não é nada que o Jhonny estivesse à espera, és os nós do mundo, és a bandeira do Porto, por isso. Bem, uma história engraçada que eu tenho com o Gonçalo, e muita pouca gente sabe, uma vez, nós tivemos o treino de manhã, não sei dizer em que ano, mas foi nos primeiros anos do Guilham, eu e o Gonçalves ainda vivíamos quase no mesmo prédio, e, pá, nós treinámos de manhã no ginásio e na pista, e por algum motivo, depois do treino, fomos ao K-Shop buscar uns tics, e, como sempre, eu tinha um mini, e o Gonçalo vinha com os tics no lugar do pendura, eu vim a conduzir e fomos para casa. E, eventualmente, o estacionamento cá fora, à beira do prédio, estava cheio, então nós saímos da zona onde, em teoria, é privada, demos a volta ao prédio e estacionámos à volta do prédio, de onde morávamos. Saímos do carro, e, de repente, eu vejo um homem agarrar no Gonçalo, assim, mais ou menos por trás, outro mete-me a mão, e diz assim, abre o carro, e eu pensei, olha, vamos ser assaltados, já não temos hipótese. E eu digo assim, mas abre o carro porquê? Olha lá, abre o carro, polícia. E eu, polícia? E eu abri o carro, e eles abriram a porta onde o Gonçalo estava, e viram os tics. E, quando viram os tics, fez um clique na cabeça deles, e reconheceram a minha Gonçalo, assim, vocês jogam no Porto, e desculpem, é, Ler Gonçalo, não sei o quê, nós vimos a parte de cima dos tics, que era laranja, e aquilo nós achávamos que era uma arma, não percebi muito bem o que aqui era, acho que, nem sei se o Gonçalo se lembra muito bem o que é que eles disseram, mas conseguimos ser confundidos com bandidos durante uns, valentes 10, 20 segundos. Não sei se era por estarmos de fato de treino, ainda por cima de treinar de manhã, nós éramos miúdos, acordar de manhã ainda custava um bocado, por isso viemos traídos os dois de fato de treino, de chapéus, e tudo, e eles lá nos devem ter confundido com alguns bandidos que eles andavam à procura. Passar por bandidos, como é que isso acontece? Foi isto que ele contou, nós estávamos a chegar à casa e tínhamos os tics, e ao abrir a porta, os tics estavam pousados assim de lado, e os dois polícias repararam em alguma coisa e chamaram-nos, e pararam-nos os dois dois, para perguntar o que é que era. Não pensaste em sacar os tics para fora? Não, porque nós já estávamos fora do carro, nós já tínhamos fechado o carro, já estávamos a ir para casa, porque nós nunca pensávamos que íamos separados pela polícia por causa de 3, 4 tics, e lá depois resolvemos a situação com eles e ficou tudo esclarecido. Mas não é por teres cara de bandido? Não, não, não. Nós não, nunca na vida. Cara de santo mesmo. Sempre. Denda Gonçalo, máquina. Olha, antes de mais, muitos parabéns pela tua renovação, fico muito feliz por ti, por saber que vais continuar a viver grandes momentos neste clube, e por falar em grandes momentos neste clube, eu recordo, e tenho guardado muito bem dentro de mim, um momento em que nós festejámos tanto o título do hóquei como do handball juntos, eu lembro de estar a ver o vosso jogo cá fora, efusivo, para vocês ganharem, e fechámos todos, fecharem connosco, e lembro de, ao contrário, ser, também acontecer, e a memória que eu tenho é de uma grande festa, e lembro de ter sido dos primeiros gais que eu consegui abraçar, há fotografias disso. Portanto, é um momento que eu vou guardar, e queria também dizer que estou muito feliz por ti, identifico-me bastante contigo, como atleta e como pessoa, e desejo-te a melhor sorte do mundo. Falando deste companheirismo que há entre as modalidades, como é que essas relações se criam diariamente, e de que forma também foi especial festejar com eles? É assim, nós do hóquei andamos muito, muito bem com o handball, nós íamos ver os jogos deles, eles vêm ver os nossos jogos, e acho que esta conquista que ele fala, é que eles são campeões duas semanas antes de nós, nós estamos aqui a ver o jogo, festejamos com eles, vamos para o campo com eles, e eles vieram ver o nosso jogo com o Ribadab, que é o segundo título nosso campeão aqui no Porto, e lembro-me de eles estarem naquela placada na Puente, e eles estarem a acabar o jogo e estarem a pé de nós a festejar. Não é que passemos muito tempo juntos durante o dia-a-dia, porque eles saem do treino, nós entrámos, apanhámos um bocadinho na fisioterapia ou assim, mas lembro-me perfeitamente de brincadeiras, quando ainda estava cá o Quintana, de marcarmos os livros sete metros, e eles pedirem para marcar penaltis com o Stig, são essas histórias que são engraçadas de recordar com eles. És tu o melhor nos livros sete metros ou eles nos penaltis? É mais fácil marcar sete metros do que eles marcaram o gol penalti, sem dúvida. Eu gostava de dar os parabéns ao Gonçalo por esta renovação e dizer-lhe que nós, Futebol Clube Porto, estamos muito contentes com esta continuação dele ao serviço do nosso clube e tenho a certeza que será uma ligação que terá muitas alegrias. O Gonçalo é um atleta que eu tenho uma admiração muito grande e o conheço há muitos anos. Eu, curiosamente, no antigo pavilhão do Dr. Américo de Sá, há muitos anos levava o meu filho aos treinos, às escolinhas do hóquei do Futebol Clube Porto e nessa altura, na mesma altura, andava lá um miúdo pequenino, que eu nunca mais me esqueço, pequenino, com uma patinagem espantosa, com uma alegria incrível, que já nessa altura eu antevi que poderia se tornar num grande jogador de hóquei. Felizmente o tempo veio a confirmar isso e o Gonçalo hoje em dia é um jogador de top mundial e um símbolo do hóquei do Futebol Clube Porto. Desde essa altura temos sempre a ambição e o desejo de o fazer regressar ao Futebol Clube Porto e quando o conseguimos, e o Gonçalo sabe que não foi um processo fácil, que foi um processo até bastante, um bocadinho difícil, e fizemos tudo e conseguimos trazê-lo de volta ao Futebol Clube Porto porque sabíamos que ele seria tornado num caso sério do hóquei a nível mundial. Para ti, Gonçalo, um desejo muito grande que esta ligação continue por muitos anos e que possamos juntos fazer com que o clube se mantenha no topo do hóquei mundial. Um abraço, Gonçalo. Estas mensagens também especiais, Gonçalo, da tua ligação ao Futebol Clube Porto que te vem há muitos anos e que muita gente te acompanhou desde que ninho. Já é muito antiga. Eu lembro-me de ir para o Porto com quatro anos. Ainda acompanhei seis meses o Pavilhão Américo de Sá e depois voltamos. Fomos para Fandes mas lembro-me de patinar lá e de desfrutar. Sempre me divertia a jogar hóquei e é isso que sempre ficou e sempre vai ficar para mim que é aprender a desfrutar e com o compromisso do que tenho de fazer mas desfrutar de jogar-se, divertir-me, que é o mais importante. Essas palavras do Américo é um desejo que sempre foi muito antigo. Já lembro-me desde o Sporting de falarmos para eu voltar ao Porto e eu vou para Oliveira e depois no primeiro ano de Oliveira falarmos e falarmos constantemente para voltarmos para o Porto. Voltei ao Futebol Clube Porto aos 22 anos e acho que foi na altura certa porque vim muito mais maduro do que poderia vir se calhar com um, dois anos mais novo. imaginaste-te quando tinhas quatro anos que podias estar nos Estados Unidos? Não, não pensava nisso nessa altura. Eu queria, eu queria, era divertido, queria jogar um bocadinho de hockey e que ninguém me dissesse nada. Queria aproveitar ao máximo. E lembro-me também de uma, já a Curi que falou agora aqui nisto, lembro-me de uma frase do António Liberamento de, na altura, dizer que ao meu pai e ao meu tio que eu não poderia sair do Futebol Clube Porto, tinha que ficar ali para mais tarde ser um jogador de bocheiras, não sei o que, não sei como é. E acho que essas memórias, essas memórias de pessoas que sempre entenderam muito do hockey ficam e é uma alegria para mim saber que as pessoas desfrutam e gostam de me ver jogar. O Gonçalo começou a ver jogos muito novinho, ainda o pai jogava. E o tio? Mas antes de ver o tio jogar o Gonçalo via o pai porque o pai treinava, nós íamos aos treinos ao pavilhão em Famalicão ou quando quiser jogava em outro sítio nós íamos ver os treinos. E o Gonçalo brincava sempre lá. Ele começou a patinar muito cedo, nós comprámos uns patins quando ele... Um ano e meio. E então foi muito engraçado, os patins eram demasiado grandes para o pé dele, mas pronto, ele sempre gostou e brincava em casa com a colher de pau. Às vezes, o pai tinha que servir de guarda-redes para defender as bolas, porque o Gonçalo gostava mesmo era de marcar golos, até que começou a fazer treinos mais diariamente quando o pai treinava os miúdos lá em Famalicão. O pai levava para os treinos e aí pode-lhe falar. Ia comigo para os treinos, dos infantis e dos iniciados, passava lá o tempo todo a partir de lado para o outro, a brincar com eles, depois vinha a casa a comer uma sopa voltada porque eu tinha o meu treino de cênios a seguir e continuava, basicamente, passava a vida dentro do pavilhão. Então o Gonçalo, de ver o tio jogar, na altura jogava no futebol do Porto, o Gonçalo acabou por se tornar o nosso dragãozinho e fez o início da carreira dele no Porto, até aos 10 anos. Exatamente. Ele gostava tanto daquilo que acabávamos os treinos às vezes em Fanzers ou sábado ou no meio-dia e o Porto jogava para a liga de campeões na Coruinha e fomos exatamente dos Fanzers para a Coruinha para ele ver o jogo álbum. Ele sempre viveu o Alquim Patiz com muita emoção para ele perder era um problema ele gostava sempre de ganhar gostava de marcar golos mesmo que ele não os marcasse ele gostava qualquer colega da equipa marcar a finalidade dele mesmo era sempre vencer que era o que ele queria e pronto e assim foi a vida dele depois sai do Porto com 10 anos por questões familiares e escolares continuo a carreira dele fazendo mais de 2 ou 3 anos em Famalicão indo para Lisboa depois comou novamente ao Norte e agora está na casa onde eu sempre quis estar e onde acho que ele sempre foi muito feliz Partiste alguma coisa em casa? Ou não? Deve ter partido de certeza de certeza porque eu lembro que não me lembro mas os meus pais contam que eu comecei a patinar em casa com um ano e meio eles tinham uma alcatifa e então era perfeito que eu não podia cair que eu não me ia aleijar mas lembro-me perfeitamente de estar em casa a jogar ok patins na cozinha com sticks mesmo lembro-me do meu avô quando ia lá quando ia lá a casa eles eram aqui eram de Lisboa iam a Famalicão meu avô foi guarda-redes então eu pedia-lhe para ir para a baliza já que ele tinha sido guarda-redes que eu queria jogar com guarda-redes a sério e então ele metia-se na baliza eu lembro-me de jogar com ele com o meu pai lembro-me uma altura que também queria ser guarda-redes que gostava muito de ver os guarda-redes gostava muito de ver os guarda-redes na baliza e então lembrei que queria ser guarda-redes mas não pois a ideia de levar com as bolas mais vezes passou-me ao lado completamente e o que eu quis foi logo ser ser jogador e aproveitar e aproveitar esta alegria que eu sempre tive desde pequeno para o hockey e é fundamental para mim poder poder passar isso e poder demonstrar que gosto mesmo do que faço em Famalicão eu morava a 100 metros do do pavilhão e às vezes quando era mais velho eu ia treinar com os os miúdos que eram treinados pelo meu pai eu lembro-me de uma vez levar com uma bola no olho e ir para casa e a minha mãe ficar olhada para mim e chatear-se com o meu pai por dizer porque é que deixaste o miúdo de jogar com eles mais velhos e eu disse então fui eu que pedi eu queria jogar ele estava ali só a patinar queria jogar era com eles e sempre foi uma alegria para mim poder desfrutar não foi aí que deixaste de pensar ser guarda-redes não porque eles são protegidos na cara eles não levavam nada eu já disse que os guarda-redes são mais protegidos que os jogadores nós estamos muito mais expostos ao perigo do que eles claro que é mais fácil eles varem com as bolas do que nós mas nós estamos mais expostos ao perigo e ouvir também estas palavras sentiste sempre o apoio da tua família sempre 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 fizeram tudo para que eu pudesse estar onde estou no hockey sempre me levaram a todos os jogos também me disseram muitas vezes que se eu não me portasse também na escola que me deixava o hockey mas eu dizia que não podia deixar porque tinha o compromisso com o clube e com os meus colegas e aquela história que o meu pai começou a contar aquilo da Corunha do Porto é um jogo que o Porto vai jogar à Corunha e era sei lá estava cheio o Porto ganha 4-3 na Corunha cheio cheio o Pabilhão o Riazor tinha para aí 5 mil pessoas e havia 3 portugueses que eram eu o meu pai e a minha mãe e o 4 e o motorista do autocarro o resto estava tudo ao dentro do campo ou no banco e o meu pai olha não grites golo porque estamos aqui no meio de toda esta gente estamos sozinhos não grites golo quando for o golo do Porto então a primeira coisa que acontece é o golo do Porto e lá está humilde inocente a gritar golo no meio de tanta gente as pessoas olharam para trás e foram impecáveis não fizeram nada e lembro-me de estar no balneário nesse dia com o meu tio que jogava na altura e de ir ao balneário dos Sainers e para mim era fabuloso porque eu tive poucas vezes poucas hipóteses de estar quando estava no Sporting não tive a oportunidade de ter Sainers para poder ver o Sainer quando cheguei ao Sporting o Sainer fui eu mais tarde então nunca tive essa oportunidade de ver os Sainers jogar de ver os Sainers treinar então quando era mais novo tive a oportunidade de poder estar mais perto quando o meu tio jogava tanto no Porto depois como em Oliveira das Meis e isso para mim era fabuloso poder estar perto dos meus ídolos vamos vamos pode parar só um bocadinho que agora fico e não vendo olha para a tua família parabéns mais uma clube do teu coração que eu sei que tu adoras esta casa és sempre bem recebido as pessoas gostam muito de ti e faz todo sentido não é? eu e o Pablo estamos super felizes não é meu amor? o nosso dragãozinho como é que tudo começou eu e o Gonçalo foi ligado ao hóquei não é? num jogo em que ele marcou 10 golos estava a jogar contra o meu irmão que também joga o hóquei e então nesse jogo em que ele marcou 10 golos chamou-me logo a atenção não é? porque assim quem é aquele que está a marcar 10 golos? eu sei que era contra o meu irmão mas pronto e até em brincadeira a minha mente disse assim aquele rapaz de olhar para ti e eu sério quem? não sei o que e depois percebi que era o Gonçalo e ficou por aí mais tarde ele pede uma amizade quando me pede amizade eu achei piada porque eu conheci a cara e assim é aquele rapaz que marcou os golos o Gonçalo é uma pessoa super leal é um bom amigo quem é amigo dele pode contar com ele para sempre e quem é amigo dele sabe perfeitamente disso e foi uma coisa que me cativou imenso porque é difícil encontrar pessoas assim como o Gonçalo pessoas que sabemos que podemos contar e pronto e ele é um marido espetacular que fizemos este bebé lindo não foi amor é um marido que que me deixa muito orgulhosa eu sou super fã dele não só porque sempre estive ligada ao hockey mas também pelo que ele faz porque ele tem uma técnica incrível e sai-lhe naturalmente daí a magia e pronto eu acho que ele vai deixar-me muito orgulhosa nos próximos anos e que assim continue um grande beijinho tchau papá o que é que o que é que o que é que estava ali um momento especial esse sem dúvida eles são o meu apoio dia a dia e conto sempre com eles para tudo e eles sabem que podem contar comigo para qualquer coisa e é sempre importante ter o apoio da família porque eu sempre tive os meus pais longe desde que estou a jogar alguém cá em cima e ter assista e o Pablo como o meu suporte é importantíssimo para para eu estar bem para eles estarem bem e para poder dar o meu melhor cada dia e a cada jogo e só tenho-lhes de agradecer por todo o apoio que me dão tanto nos meus momentos como nos meus momentos chateamos muitas vezes quando quando eu não quando eu não estou quando eu não estou perfeito mas faz parte faz parte porque ela tem uma visão eu tenho outra e são opiniões que às vezes discordamos em algumas coisas mas tentamos sempre ver a melhor solução para para me ajudar no no meu trabalho como é que é ainda ser conhecido pelo rapaz que fez os golos e que faz os golos é para isso é para isso que me pagam é para isso que o Porto querias roubar comigo é para para continuar a a ajudar e a tentar marcar golos e ajudar o Porto nas vitórias para para podermos conquistar títulos que é isso que interessa ao Futebol Clube Porto a toda a estrutura a todos os adeptos e para isso o Porto conta comigo conta com mais colegas meus para para ajudarmos o clube no melhor e para continuar nos próximos anos e vai continuar nos próximos anos a